TIAGUINHO MT, CHAMA NO BREGUINHA BEBÊ 5 REGRINHAS BÁSICAS Essas são as 5 regras pra dar a volta por cima Quer aprender? Vem com nós que nós te ensina Essas são as 5 regras pra dar a volta por cima Quer aprender? Vem com nós que nós te ensina Primeira se ame, segunda se curte Terceira supere, na quarta ilude Na quinta é aquela pra desesperar Desespera não, bebê Coloca sua melhor roupa que hoje ele vai surtar Que essa daí tá vestida pra matar Coloca sua melhor roupa que hoje ele vai surtar Que essa daí tá vestida pra matar Que essa daí tá vestida pra matar Tá, 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 tá Que essa, que essa daí tá vestida pra matar Tá vestida, tá vestida, tá vestida pra matar Tá vestida, tá vestida, tá vestida pra matar Esbrudeu Tiaguinho MT, chama no breguinha, bebê, haha Nós paquês, paquês, paquês Cinco regrinhas básicas Essas são as cinco regras pra dar a volta pro cima Quer aprender? Vem com nós que nós te ensina Essas são as cinco regras pra dar a volta pro cima Quer aprender? Vem com nós que nós te ensina Primeira, se ame, segunda, se cuide Terceira, supere, na quarta, ilude Na quinta é aquela pra desesperar Desespera não, bebê Coloca sua melhor roupa que hoje ele vai surtar Que essa daí tá vestida pra matar Tá, 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 tá Tá vestida, tá vestida, tá vestida pra matar LOS PATRIOS